Olá, bem-vindos à edição da tarde de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro e vamos aos destaques do nosso programa. Em São Paulo, um caso revoltante. Criança de 3 anos era mantida em um barril, sem roupa e sem comida. Prefeitura de Campinas decide adiar volta das aulas presenciais na rede municipal de ensino. A Secretaria de Saúde de Vinhedo informa que não recebeu do governo estadual lote de vacinas para aplicar segunda dose. O governo assina contrato para a compra da vacina produzida na Índia. Esperança para quem precisa de transplante. Pesquisadores da Universidade de São Paulo conseguiram desenvolver um fígado em laboratório. E maior editora de guias de viagem do mundo elege cataratas do Iguaçu com a terceira maravilha extraordinária do planeta. Essas e muitas outras notícias a partir de agora. Começamos essa edição com um caso revoltante. Uma criança de apenas 3 anos era mantida em um barril, sem roupa e sem comida em São Paulo. A mãe e a tia do menino foram presas. E o mais absurdo dessa história é a justificativa delas para manter o garoto preso.